Olá pessoal, boa tarde, daqui é a Mafanegra do Escoto, para representar aqui os meus amigos Como vocês já sabem, querem ver mais os vídeos, passam no YouTube Mafanegra do Escoto Não temos muito para demonstrar, mas se daí lá vão encontrar o que vocês querem E aí, manda um ralo aberto para os meus pacotes Música 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 Música